Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício na comunidade de Estiva, em Santo Antônio do Monte, deixou um homem de 29 anos morto. Ele era o proprietário do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, um veículo que estava próximo ao local também foi atingido pelas chamas. Após a explosão, não sobrou praticamente nada do galpão onde era fabricada a pólvora negra. O acidente foi na comunidade de Estiva, zona rural de Santo Antônio do Monte. A fábrica funcionava no local há vários anos. Trata-se de uma zona rural, aproximadamente uns 15 quilômetros de Santo Antônio do Monte. Nesse local é fábrica de pólvora, onde eles manuseavam pólvora juntamente com outra substância. Geisimar Alexandre Gonçalves, de 29 anos, era o dono da fábrica e morreu no local. O corpo foi retirado do local pela funerária de Santo Antônio do Monte e levado para a necropsia em Bom Despacho. Segundo a funerária, o homem que morreu era do distrito de Santa Rita de Peçanha, no município de Peçanha, leste de Minas. A funerária disse que os parentes contaram que ele veio para Santo Antônio do Monte há 12 anos e arrendou a fazenda, justamente para trabalhar com fogos de artifício. No local são apenas três funcionários, sendo que desses três o proprietário também trabalhava como operário. Um carro que estava ao lado do galpão ficou destruído. Nós chegamos no local, o carro da vítima encontrava-se ao lado do pavilhão, que pelas normas de segurança não poderia estar, né? Como se trata de uma área de segurança, não pode veículo automotor descer naquele local. Segundo a polícia, a documentação da empresa está toda em dia. A fábrica, né, ela encontra-se devidamente registrada com o CNPJ, devidamente registrado juntamente aos órgãos de segurança, como o exército, corpo de bombeiros. O exército foi acionado. Oito horas e 33 minutos, outra explosão deixou uma vítima fatal no centro-oeste de Minas. Dessa vez, um adolescente de Divinópolis morreu em uma fábrica de asfalto. Confira os detalhes. A explosão destruiu esta escada e estilhaçou os vidros das janelas que ficam ao lado do local. Testemunhas disseram que o homem de 42 anos e o filho dele, de 17, trabalhavam na manutenção destes cilindros de gás quando tudo aconteceu. Estava ocorrendo vazamento de gás, né, nessa tubulação. Eles acionaram a empresa responsável pela manutenção dessa parte da tubulação. Essas duas vítimas estavam realizando a manutenção no momento da explosão. Estes vídeos foram feitos logo após a explosão e mostram o homem de 42 anos sendo socorrido. A vítima de 42 anos teve queimaduras graves, principalmente de via aérea. Foi encaminhada a sala vermelha do Hospital São João de Deus pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, juntamente com a equipe do SAMU. A segunda vítima, um rapaz de 17 anos, veio a óbito no local. O caso aconteceu em uma usina de asfalto no centro industrial de Divinópolis. Técnicos da empresa responsável pelo cilindro foram até a fábrica após a explosão, mas não gravaram entrevista. Equipes do setor de vigilância em saúde do trabalhador da Prefeitura de Divinópolis também estiveram no local. Na hora da explosão havia várias pessoas trabalhando na fábrica. Os funcionários ficaram muito assustados e aqui na empresa ninguém quis gravar entrevista para falar sobre o que aconteceu. O Corpo de Bombeiros isolou a área dos cilindros, mas a empresa não chegou a ser interditada. Para a gente saber certo o que houve, a gente vai precisar do laudo da Polícia Civil, a perícia esteve no local, realizou o trabalho dela, ela vai emitir um laudo dizendo qual foi a causa desse acidente.